Não existe isso, dizia Immanuel Kant, a filosofia oriental como um todo faz eco a isso. Não existe nada que seja incondicionalmente bom, senão a boa vontade, que é a vontade de chegar ao bem. Essa é a inspiração pelo bem que o ser humano tem. O resto é tudo dual. Eu sou organizada. Não, organização é uma virtude, serve para fazer crime organizado. Eu sou uma pessoa, sei lá, muito gentil. Olha, você pode usar essa gentileza para manipular os outros, se você é um hipócrita. Está aí aplicando golpes, aplicando um monte de enganações dentro da sociedade. Os maiores malandros são muito gentis. Ou seja, as virtudes soltas não são boas nem mais. Vocês não estão atrelados a um código, a uma ideia muito associada à ideia de bondade. Daí vem os protocolos sociais, que são todos eles cerimoniais. Hoje a gente atropela tantos que às vezes fica com medo. De onde nós vamos parar? Já dizia o nosso amigo Gustavo Jung, que a quantidade de protocolos que eram atropelados na vida e em sociedade faziam com que ele visse um futuro sombrio. Ele olhava para o futuro e via uma grande tela cinza, uma pequena teapo de luz, que era uma pequena esperança. Mas um futuro provavelmente sombrio, porque quando a gente começa a quebrar essas estruturas que foram criadas para nos humanizar, começamos a perder o controle da situação.